Peraí, peraí, esse título tá certo, é um vídeo sobre Slime Rancher no canal de Left depois de muito tempo? Sim, é isso mesmo, e você vai se surpreender com tudo que eu vou falar pra vocês, então sem enrolação nenhuma, cara, vem comigo aqui. Galera, seguinte, Slime Rancher 2 vai virar filme, exatamente, e eu peguei a postagem em vários sites aqui, né, pra não passar uma informação que não é verdadeira, então, o que acontece, cara, Slime Rancher vai ser adaptado pra filme pela produtora do criaduto John Wick, embora tenha confirmado a adaptação, a Story Kitchen não revelou muitos detalhes sobre ela, um dos games mais bem avaliados de toda a história da Steam, com 97% de aprovação, sim, galera, Slime Rancher vendeu pra caramba, e obviamente, né, todo mundo que joga gosta muito, afinal, o motivo de você avaliar um jogo é você avaliar de acordo com o que ele se propõe, e a proposta de Slime Rancher é totalmente, cara, é facilmente, né, batida aí pelo jogo que é maravilhoso, tá? Slime Rancher vai ser transformado em um filme, segundo a Deadline, a adaptação vai ser produzida em uma parceria entre a desenvolvedora Monomi Park, que é a criadora dos jogos Slime Rancher 1 e Slime Rancher 2, e a Story Kitchen, produtora fundada por Derek, roteirista e criador da série John Wick. Então, ó, lançado em agosto de 2017, o título é uma experiência em sandbox de primeira pessoa, na qual o jogador assume o papel de Beatrix Lebel, ela viaja para um planeta muito distante da Terra com o objetivo de virar uma rancheira de Slimes, e precisa vencer diversos desafios enquanto tenta acumular uma grande riqueza. Até o momento ainda não há muitas informações sobre o projeto envolvendo Slime Rancher, ainda não é possível afirmar se a adaptação vai ser em live action ou na forma de uma animação, por favor, na forma de uma animação, né? Tampouco há dados sobre os profissionais que estão envolvidos no projeto, ou até mesmo quando ele irá fazer sua estreia. Slime Rancher já tem uma sequência de produção, né? Tá um pouco atrasado, tipo aqui, essa postagem é de 2023, né? Já tinha sido lançada há tempos, né? A decisão da Story Kitchen em adaptar Slime Rancher tem muito a ver com grande popularidade do jogo, que já se refletiu para sua sequência. Também desenvolvido pela Monomi Park, Slime Rancher 2 chegou em acesso antecipado na Steam em setembro de 2022, e tem avaliações extremamente positivas no geral. Além do jogo em sandbox, a produtora do criador John Wink também está investindo em outro título independente de grande sucesso. Será ela a responsável pela série animada de Vampire Survival, que deve ajudar a desenvolver melhor as características de seu mundo e dar mais personalidade ao seu vasto elenco? O mundo dos games tem sido visto por produtoras de cinema como uma fonte rica de personagens e história capaz de atrair o público. Agora que a onda de filmes de super-herói parece ter desaquecido um pouco, é, nem sempre, né? Olha o Deadpool e Wolverine com um bumbi aí. Nos últimos anos, as adaptações de Super Mario Bros., Uncharted e Sonic, mostraram que há muito dinheiro e pode ser feito por projetos que respeitam seus materiais originais e são feitos com orçamento adequado, com certeza. Então, galera, Slime Rancher 2, cara, vai virar filme, né? Isso é muito louco, tá? Isso é muito louco. Lembrando que o primeiro jogo, a primeira, ó, o primeiro, o Slime Rancher 1, ele passou das milhões de cópias aí, 6, 7 milhões vendidas, vendeu muito bem. Então, pro custo de produção do jogo, que é um custo relativamente pequeno, isso é, cara, um valor excelente. E, assim, eu não sei se o Slime Rancher 2, depois que ele lançar de maneira oficial, por assim dizer, embora já esteja na Steam, já esteja no Xbox, já esteja no Playstation, eu não sei se ele vai, digamos que, ter um Slime Rancher 3. Mas, cara, se for por questão de venda e tudo mais, popularidade, com certeza vai ter um Slime Rancher 3, porque é simplesmente insano, né? E isso daqui, cara, pra ser bem sério, nos meus melhores sonhos não tava feito. Eu acho que eu fiz um vídeo, eu não vou pegar, cara. Aí você vai ter que procurar muito no canal, que eu não lembro o título. Mas, eu fiz um vídeo, há muito tempo atrás, falando de Slime Rancher. E eu acho que, nesse vídeo, eu falei, não sei se de um filme, cara, mas eu falei de uma série animada, alguma coisa assim do tipo. Talvez eu tenha falado de um filme, mas foi muito tempo atrás e foi em desvaneios, né? Na época que eu tava muito hypado com o Slime Rancher. Tinha antitotalização do Slime Rancher 1, né? Tipo, gigantesca. Aí, depois eu ia o Slime Rancher 2, aí, nesse período, eu tava muito hypado e eu acabei falando, né? Mas, ainda assim, meio que da boca pra fora. Agora, muito legal, galera, saber que Slime Rancher 2 terá um filme. Agora, a gente tem que saber quando, né? Obviamente, quando o filme tiver data, eu vou trazer informações aqui pra vocês. Quando eu tiver mais informações, se vai ser live action, se vai ser animação, eu vou trazer pra vocês. Quando o filme for lançado, enfim, quando falar, ah, o filme vai ser lançado em, sei lá, dezembro de 2025, dezembro de 2026, eu vou trazer pra vocês essa notícia também. Ou seja, eu vou trazer a atualização de todas as notícias sobre Slime Rancher, assim como eu faço com 1, como eu fiz com 1 até o final. Que agora a série do 1 já terminou. E como eu estou fazendo com o 2, trazendo as atualizações pra vocês, mostrando tudo que é possível no jogo, assim como eu fiz no 1, tá bom? E aí, cara, o que acontece? Além de eu estar trazendo essas informações, quando o filme for lançado, eu vou assistir, eu vou no cinema assistir. E eu vou trazer pra vocês, obviamente, o review com e sem spoiler. Porque Slime Rancher é uma paixão que eu tenho muito grande, né? O jogo aí foi um dos principais responsáveis, né? Pelo crescimento do canal até os dias de hoje aí. Eu sei que tem muita gente que é inscrita aqui no canal e que tá inscrita só pelos vídeos de Slime Rancher. Então, assim, tomara que a gente tenha mais coisas ainda aí. Em breve, mais atualizações. Inclusive, quem ficou até aqui, eu vou mostrar pra vocês. Eu vou entrar no Twitter aqui. E eu vou mostrar pra vocês que teremos atualização de Slime Rancher 2 esse ano. Isso aí vocês já sabem. Porém, é uma coisa engraçada, né? Porque, olha só, galera, que interessante isso aqui. Eles postam coisas, né? E sempre que eles postam coisas, chega que é a notificação no meu Twitter. Então, por exemplo, ó... Pegando aqui tudo. Eles postaram 30 de julho a atualização, né? Que não foi uma atualização tão grande. Mas postaram aqui, 30 de julho. Aí, 5 de agosto, eles postaram essa foto. Aí, 6 de agosto, eles postaram essa outra foto. Retweetando uma foto de 12 de junho, tá? 12 de agosto, eles postaram essa outra foto, né? Aqui, eles retweetaram 14 de agosto. 19 de agosto, eles postaram isso aqui, tá? 22 de agosto, recentemente, né? Há poucos dias atrás, eles postaram isso aqui da Roda Gigante. Que é muito legal, que foi da última atualização, tá? Olha que fofinho. Os Slimes aqui na Roda Gigante. Item que a gente não fez ainda e vamos fazer no Slime Rancher. Mas, claro, não é um item tão importante assim. Por isso, eu não fiz ainda. Mas, eventualmente, eu vou fazer. O que eu quero dizer com isso aqui, cara? Que quando eles postaram isso aqui, ó... Olha o que um cara comentou. So, basically, Grey Labyrinth Tomorrow, right? Tipo, então, basicamente, a atualização do labirinto cinza virá amanhã, certo? Aí, eles postaram não. E postaram um sorrisinho, cara. Isso foi 22 de agosto, pessoal. 22 de agosto, tá? Há dois dias atrás do dia que eu tô gravando e postando esse vídeo. E aí, esse outro cara aqui, ó, colocou... Esse emoji me faz imaginar quem escreveu isso enquanto ri e penso. Ele nunca vai entender isso, mas tenho certeza que não foi assim, né? Será que ele está falando? Não. Amanhã, não. Mas, depois de amanhã. Ou, no caso, já é depois de amanhã. Hoje, 24, né? Dois dias. Mas, tipo assim, não. Amanhã, não. Mas, próximo mês, sim. Enfim, virá uma atualização do Slime Rancher 2. E, cara, quando ela vir, beleza? Eu estarei aqui para trazer a notícia, para ler o Pet Notes para vocês inteiros, para a gente ver tudo de novidade, para fazer a reação do trailer, se estiver no canal deles no YouTube. E, por fim, para estar jogando com vocês. Se for uma atualização gigantesca, se for uma atualização muito importante, eu vou estar fazendo um vídeo, tá bom? Aqui de Slime Rancher 2. Um vídeo, né? Tipo... Um vídeo não, perdão. Uma live gigantesca, como eu fiz com os últimos vídeos, tá? Muita gente, todos os dias, no meu canal, pergunta... Lefa, cadê esse vídeo de Slime Rancher? Não tem o que eu fazer, galera. Tipo, tem até o que eu fazer, mas não tem o que eu fazer de tão importante. Então, eu estou esperando chegar nas atualizações importantes, ou as atualizações, no mínimo, para fazer as coisas que eu não terminei na atualização anterior, que foram coisas pequenas. As grandes eu fiz todas. Slimes de novos capturar, isso que eu considero coisa grande, tá? Completar lá a Slime Pad, etc. Então, cara, olha só que coisa interessante. Você pode... Eu vou ainda falar sobre isso que eu vou trazer, tá? Mas você pode vir aqui no meu canal, ó. E aí vai ter aqui vídeos para você. Se você assiste Slime Rancher, vai estar provavelmente vídeos do Slime Rancher aqui. Vídeos mais acessados. Mas séries atuais. Séries atuais, temos aí Smash Cup R, Smash Legends, Smash Legends 2, Multiverse. E aqui, ó. Em primeiro lugar, Slime Rancher 2, tá? Você clica aqui e vai estar bonitinho, mano. Tudo bonitinho aqui, tá? Mostrando aqui, ó, todos os vídeos. Então, o último vídeo, Carrinho Vendinha Express, foi a última atualização que teve. O vídeo está em 1.400 views, né? E eu estou postando apenas os vídeos interessantes, tá? Que eu sei que vocês têm mais interesse. Quem gosta de Slime Rancher 2 também, pode estar vendo, galera. A minha playlist aqui, ó. Vale a pena maratonar. Tá aqui, ó. Slime Rancher 1, né? Vai estar sempre aqui em primeiro lugar, tá? Ó, o primeiro vídeo com 33 mil visualizações postadas há oito anos atrás. Então, tudo isso é muito importante. Enfim, quando Slime atualiza... Quando tiver atualização, eu vou trazer aqui para vocês essa atualização. Se a atualização for grande, como é que eu falo que é grande? É o labirinto cinza a próxima atualização? Aparentemente. Então, teremos um novo bioma, um novo Slime, gerando aí novos alimentos, né? Sejam galinhas ou sejam carnes ou vegetais, legumes, tá? Enfim, quando essa atualização chegar, que aparentemente é a próxima, ainda esse ano de 2024, eu vou trazer uma live jogando ela, tá? Se for uma atualização pequena, tipo a Vendinha Express que teve, eu trago um vídeo, né? Porque vai dar para contemplar tudo no vídeo, tá bom? Então, cara, não tem muito o que falar. Ah, é isso. Amo Slime Rancher. Fiz tudo no Slime Rancher 1. Uma série aí de 294 episódios, mano. Tudo na playlist bonitinha, é numerado por episódio. Slime Rancher 2, a mesma coisa, né? Fazendo aí essa, digamos que, essa mudança de trazer as atualizações em live. Coisa que eu não trazia no Slime Rancher 1, tá? E é isso, pessoal. Obrigado vocês que assistiram e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.